Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal de Campina Grande 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje, acompanha comigo. O mecanismo que permite a transformação reversível da informação de forma a torná-la ininteligível a terceiros é conhecida por letra A, certificação, letra B, criptografia, letra C, assinatura digital, letra D, phishing, letra E, spam. E aí pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Acompanha comigo. Pessoal, quando a gente pega um texto como esse, aulas, cursos, concurso, e eu quero deixar esse texto de uma forma que se alguém interceptar esse documento, não consiga entender que está escrito aulas, cursos, concurso. E só eu, que sou o legítimo proprietário ou autorizado para acessar essa informação, é que quando eu acesso esse arquivo eu consigo ler aulas, cursos, concurso. Mas se alguém invadiu meu computador vai abrir esse arquivo e não vai ler nada. O que processo eu vou usar para isso? Para garantir essa confidencialidade dessa informação, para garantir o sigilo dessa informação. Então, acompanha comigo, vou pegar esse texto e vou criptografar ele. E quando eu criptografei esse arquivo, olha como é que ele ficou. Ficou assim. Agora, quando alguém não autorizado tenta invadir o meu computador e pegar esse meu arquivo, abre o arquivo e não consegue entender nada da informação que está lá dentro desse arquivo. Está tudo assim, codificado. E aí sou eu que tenho a permissão para acessar esse arquivo. Então, quando eu tento acessar esse arquivo, aí sim eu consigo ler normalmente aulas, cursos, concurso. Mas quem tentar acessar de forma não autorizada vai ver esse texto que vocês estão vendo aí. Que processo é esse que transforma um texto legível em um texto ilegível para pessoas não autorizadas? Isso se chama criptografia. Aqui é o texto sem criptografia, aulas, cursos, concurso. E aqui é o texto depois que ele foi criptografado. Se ele está criptografado e alguém invade o meu computador, não entende a informação se pegar esse arquivo. Isso garante, então, a confidencialidade, o sigilo dessa informação. E quando eu acesso, eu vou decodificar e voltar a ler normalmente a informação. Então, quando a questão disse, o mecanismo que permite a transformação reversível da informação, de forma a torná-la ininteligível a terceiros, é conhecida por criptografia, que nós temos ali na letra B de Brasil. A criptografia é que garante o sigilo, garante a confidencialidade da informação, porque criptografa os dados de tal forma, embaralha esses dados, que alguém não autorizado não consegue entender aquela informação. Então, a resposta, sem dúvida, aqui é a letra B de Brasil. Não era a certificação, porque certificação é o certificado que nos permite, entre outras coisas, criptografar. A assinatura digital visa outra coisa. A assinatura digital é para garantir a autenticidade, a integridade, e também o não repúdio do documento. Phishing é a técnica que cria sites ou e-mails falsos, parecido com os verdadeiros, com a intenção de capturar as informações e identificação pessoal do usuário. E Spam é a técnica que envia e-mail em grande quantidade para usuários que não solicitaram. Então, a resposta mesmo aqui é a letra B de Brasil, criptografia para essa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando aí dos nossos vídeos. Até a próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!